Atualize seu futebol com o Super Bomba Pet, versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360. O link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão. Acesse já e atualize o seu game. 100% atualizado, erro de aturar, Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar com a nossa equipe, ninguém bate de frente, Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer, quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer, porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu mexo com a equipe Bomba Pet. 100% atualizado, erro de aturar, Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente, Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer, quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer. E você torce aqui no SBT, começa a rolar a emoção no campo do SBT. Tel, a gente vai ver mais ou menos isso, com quase que 70% da posse de bola, e dá atrás, mesmo em casa, não exatamente a casa, mas jogando pela primeira vez, nessa vai ser um 4-4-2, bem reativo, tentando espetar a bola longa, como disse, chutar de fora da área. Pô, é agora ou é nunca, tem que ir com tudo pra frente. Luta por ela, é guerreiro. Toca mal. Luta por ela, é guerreiro. Luta por ela, é guerreiro. Luta por ela, é guerreiro. Tchau. 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 Apita o hábito da partida. Segura aí a jogo super rápido. Já já muitas atrações para você no intervalo SBT. SBT, a TV que tem torcida. Volta a rolar a emoção no campo do SBT. Partiu. É segundo tempo. Vai tocando a bola, vai chegando. Tchau. 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 Quem sabe agora. Atida para o gol. A bola passou perto. Esse aí não pode ter esse espaço não. Está prontinho para entrar. Acabou perdendo essa bola. Tchau. Já vai subindo mais uma vez. Já faz o toque à frente. Quem sabe agora. Ué. Esse hábito é meio esquisito. Ele está perto do lance. Manda seguir. Aí ele fala assim. Aí dá um tilt nele. Aí pega no trânsito. Opa. Tem um certo delay. Aquele atrasinho. É. O Wi-Fi dele não é legal não. Aquele Wi-Fi que está carregado. Muita gente está usando o Wi-Fi dele. Aí ele está lento, né? Atida para o gol. Essa bola passou perto. Esse aí não pode ter esse espaço não. Fim de jogo. Termina o jogo. Vamos para a provocação. Tchau. 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 Tchau.